Vem cá menina, rebolando de sair DJ, vai te deixar molhadinho Então vem na minha Vem na minha, que o menor tá latendo Ela se amar Vem cá menina, rebolando de sair Vai sentando e rebola Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar Só que as pés No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar Só que as pés No pele na pele Nós tenta botar Só que as pés Vem cá menina, rebolando de sair DJ, vai te deixar molhadinho Então vem na minha Vem na minha Que o menor tá latendo Ela se amar Vem cá menina, rebolando de sair Vai sentando e rebola Vai sentando e rebola Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta No pele na pele No pele na pele Nós tenta botar Só que as pés No pele na pele Nós tenta botar No pele na pele Nós tenta botar Só que as pés Tcham 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 tch Obrigado.